Nova Inação Corintiana, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Corinthians Universo E vamos comentar hoje um pouco da vitória do Corinthians sobre o Coritiba dentro de casa, dentro da nossa Neoquímica Arena A torcida ontem lotou, apoiou, vibrou demais ontem, muito bom E cara, se você acha uma pessoa difícil, uma pessoa complicada Difícil, mano, difícil é ganhar na Neoquímica Arena, porque são exatamente 20 jogos invictos E mais, 14 vitórias e 6 empates Se você está chegando aqui pela primeira vez, por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação que você está recebendo tudo Com a vitória ontem do Corinthians sobre o Coritiba, o Corinthians voltou à vice-liderança Está na luta pelo título do Campeonato Brasileiro Ontem o Corinthians começou o jogo muito nervoso, mano, deixando o Coritiba jogar ontem Mano, porque se não fosse o Cassio ontem, velho, se não fosse, a gente teria tomado gol Imagina se fosse o Flamengo ontem, no lugar do Coritiba Mano, ia ser totalmente diferente, mas o Corinthians tem que prestar atenção Sistema defensivo ontem estava falhando, Rafael Ramos Você é um ótimo lateral do Fagner, mas, meu, ontem você fez a pior partida ontem, pelo jeito O Willian jogou bem ontem, quebra as linhas Mas, pô, está faltando gol seu, Willian Ô, você está devendo, hein, mano Ô, chutar mais forte aquela bola, mano Né, ontem teve a estreia do Iroberto, que a gente não pode deixar passar em banco O Iroberto não fez gol ontem, mas, pelo que eu vi, deu assistência, foi pra cima Fez o que pode ontem E o Iroberto é um centroavante que dá muita mobilidade ao ataque Então, nesse primeiro jogo eu gostei do Iroberto, eu não sei nos próximos jogos como que vai ser Tanto que ele deu assistência pro Roger Guerra, o Roger foi lá e fez o gol É... Veio o segundo tempo, o Coritiba manteve a mesma postura De chutar no gol Tanto que chutou, chegou ao gol de empate ainda, numa falha defensiva do Corinthians O Watson entrou Moleque bom de bola É, não sei ainda porque que não é titular do Corinthians ainda Mas eu vou falar uma coisa pro seu moleque, é efetivo, é bom de bola E outra, não vai durar muito tempo no Corinthians Daqui a pouco ele vai pra Europa, tá? Escuta só o que eu tô te falando aqui É, o Raul Gustavo ontem fez o gol É... de cabeça, cara Depois o sistema defensivo se arrumou Certinho ontem O Rony não comprometeu em nada O Cantilho, pra mim, foi o melhor vídeo da partida Jogou muita bola ontem, gostei É... demais do Cantilho Quando o Fagner entra, mano É outro jogo, é outro... é outro nível O Fagner, entendeu? Cara, é impressionante como o Vitor Pereira É... consegue É... simplesmente tirar o melhor de cada jogador Extrair o melhor de cada jogador Só um recadinho aí, CBF CBF, separem as taças porque, ó... Corinthians vai ganhar, hein? Separa a taça da Copa do Brasil E também da... do Brasileirão Também Esse ano o Corinthians é candidato a título do Campeonato Brasileiro Título da Copa do Brasil e também da Libertadores Também Galera, se você gostou do vídeo, ó... Deixa o seu like aqui Pra tá ajudando o canal Comenta também a sua opinião A sua opinião é muito importante Mas ao mesmo tempo Super bem-vinda também a sua opinião Porque eu quero saber também da sua opinião Sobre o jogo também E também Inscreva-se no canal Ative o sininho de notificação Pra você tá recebendo tudo Dos próximos vídeos que vier Do canal Corinthians Universo E também Compartilha o vídeo também Pros seus amigos Pros seus familiares Compartilha no grupo de Adisar Mano, compartilha pra quem você quiser Essa é a realidade Eu vou ficando por aqui Tamo junto É nóis E vai Corinthians